Deus mandou você do céu Como um anjo a me guiar Para me ensinar a ser feliz Para me ajudar a caminhar Seu carinho me faz levantar E acreditar bem mais em mim Com você aprendo o que é amar A lutar e nunca desistir Eu vou estar sempre contigo Pois este é o meu lugar Amigo anjo, teu anjo amigo Sempre pronto a te guardar Amado, amigo Sou teu anjo, podes confiar Amado, amigo Companheiro em qualquer lugar Que eu vá Seu carinho me faz levantar E acreditar bem mais em mim Com você aprendo o que é amar A lutar e nunca desistir Eu vou estar sempre contigo Pois este é o meu lugar Amigo anjo, teu anjo amigo Sempre pronto a te guardar Amado, amigo Sou teu anjo, podes confiar Amado, amigo Amado, amigo Amado, amigo Companheiro em qualquer lugar Que eu vá Amado, amigo Amado, amigo Amado, amigo Amado, amigo Amado, amigo Amado, amigo Sou teu anjo, podes confiar Amado, amigo Amado, amigo Amado, amigo Oh, 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 oh